Agradecer a esse apoio feliz e a nossa oportunidade de se juntar. E a próxima semana será a revolução do Dízimo. E ontem foi um dia que se traz, Cristo e Márcio está bem com os mares da garganta. Nós vamos falar da bênção em todos os mares da garganta. Não vamos fazer a imposição com as velas, só a vez, a imposição com as velas do dia de ontem, ao final da vista de ontem. Hoje só penso como os mares da garganta, sem a impostação das velas. Eu convido a Deus de colocar a mão de mulher, colocar a mão de sua garganta, elevar a mão de sua garganta. O Dízimo é o Senhor da desceção de São Brás contra os mares da garganta. Ó glorioso São Brás, restituí-los com a breve floreção, a prefeitação de um menino, que por esse dia de feixe, atravessado na garganta, estava prestes a respirar. Obviamente-me para todos nós, a graça de experimentar-nos, a eficiência do vosso patrocínio em todos os mares da garganta. Conservar a nossa gargantação e perfeita, para a emoção de sua narga, que é o bem, e assim, proclamar e cantar os louvores de Deus. Amém. Por intercessão de São Brás, bispo de Margem, livre de Deus do mal da garganta, e de qualquer qualquer coisa doença, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Brás, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E na igreja da bênção. O Deus de toda a transformação nos põe na sua paz os nossos vinhos, e nos conceda os dons da sua bênção. Amém. Sempre nos divestes de toda a aflição, e confie nos nossos corações em seu amor. Amém. E assim, rindo-os em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem, e chegais felizes na vida eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, peça sobre vós, e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas, bom domínio, e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs, neste dia de preceito, o dia do católico estar na igreja. Shalom.